Não deixe ninguém para trás. Tema do Dia Internacional da Síndrome de Down deste ano da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down. Todas as pessoas com Síndrome de Down devem ter oportunidades de viver vidas plenas, incluídas em condições igualitárias com os outros e em todos os aspectos da sociedade. A Síndrome de Down, também conhecida como Trissomia 21, é uma anomalia cromossômica que afeta um grupo de pessoas e está associada em menor ou maior grau a uma deficiência intelectual e em alguns casos a determinadas doenças. Atualmente nós temos 12 alunos com Síndrome de Down, sendo a maioria deles adultos, nós só temos 4 crianças que tem Down, que vem para a estimulação precoce. Alguns já conseguiram ser inseridos, porque é o que a gente sempre fala até para as mães, quanto mais cedo a criança é estimulada, mais rápida ela vai conseguir ser incluída, dependendo do grau da Síndrome nela. Porque aqui a gente tem alunos que além da Síndrome de Down, tem um comprometimento intelectual, não tem só Síndrome de Down. Já os bebês, a gente não tem como fazer essa avaliação, porque eles ainda estão na fase de desenvolvimento. Então a gente procura fazer na estimulação precoce, com a fisioterapia, o fono, estimular o máximo possível para que esses alunos vão para o ensino regular e depois de uma certa idade a gente consegue fazer uma avaliação para saber exatamente qual o nível que ele está, qual a gravidade da Síndrome nele ou se ele tem alguma outra adquirida. Apesar de haver traços físicos comuns, cada pessoa é geneticamente única e por isso muito diferente uma das outras. Na falta de dados oficiais, algo que diferentes associações buscam há anos, estima-se que no Brasil a população de portadores da Síndrome de Down esteja perto de 300 mil pessoas. Levantamentos do IBGE de 2010 é o mais recente. Tem muito mais do que 12 na cidade, já tiveram alguns que já estudaram aqui, já saíram, foram para outros municípios. E aqui na cidade tem sim, bastante. E tem alguns que estão só no ensino regular, o que é bom, desde que ele esteja aprendendo, é ótimo. E tem uns que já vieram para a Pai adultos e que não conseguiram ser inseridos na idade certa. Então, hoje em dia eles são aqui da Pai, outros terminam o ensino regular e vêm para cá. Então, o que eu penso é o seguinte, algumas famílias ainda têm bastante preconceito, porque o que é passado na mídia é que o Síndrome de Down é aquela pessoa que vai conseguir ler, vai para a faculdade. A gente tem casos de professoras que têm Síndrome de Down, pessoas que abriram empresas. Tem vários tipos de Down, mas porque as deficiências, elas têm fases, tem o grau leve, esse que tem o grau leve, ele vai falar bem, ele vai conseguir aprender com maior facilidade. Aí já tem o que tem o grau moderado, ele já vai ter uma certa limitação. E aqueles que têm a Síndrome de Down grave, esses sim vão ter uma certa dificuldade. Tanto para socializar, eles não têm problema nenhum, mas para trabalhar, para exercer determinadas funções que exigem o intelectual. Então, vale a pena a pessoa procurar saber qual é o grau de deficiência que a pessoa tem, para não ficar com aquela expectativa em cima da criança. Há uma falta de compreensão dos desafios que os indivíduos enfrentam ao longo de suas vidas e um fracasso em apoiá-los com as oportunidades e ferramentas necessárias para viver vidas plenas. Estefânia Evaristo da Silva tem 32 anos, maior parte da idade vivida na escola especial Estrela Dourada. Aqui, Estefânia recebe atenção especial e é assim que ela se sente, especial. Foi. Minha mãe me criou e a pariga dela. Eu sou solinda, carente, carinhosa, todo o amor. Minha mãe é uma boa pessoa. Quero enviar uma mensagem para ela, aí, sobre o canal Record. Eu gosto muito dela, passar, beijar, dar carinho, todo o amor. Minha mãe, você é linda, jovem, magra, carente, carinhosa. Minha história foi muito cumprida, muito longa. Aí, meu pai me tornou, eu pequena. Fiquei triste, fiquei maculhada. Ele me tornou muito no coração. Eu estou muito feliz aqui, passar, beijar, dar carinho, todo o amor. Eu amo muito, muito, muito. Estou muito feliz. Conta para mim o que você mais gosta de fazer aqui. Eu gosto de dançar. Eu danço, danço, eu tô vendo, eu tô fazendo sozinho. E xixi no velho orgulho, né? Eu amo. Eu estou muito feliz aqui no prédio seis. Na rua, na valeta, na tenise, professora do faca, na corrida. Tô passivando, tô ganhando, me dá. Eu criei cinco. Eu tô feliz, criei, me dá, né? Eu sou de campeã. Cada vez eu sou tinta e vinte e tal. Estou muito feliz, mãe. Obrigada, você me criou. Todo carinho, todo amor. Um beijo, coração. Eu te amo, coração. Agenda 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável, um plano global de ação para as pessoas. O plano e a prosperidade promete que não deixe ninguém para trás. A realidade hoje é que as atitudes negativas, predominantes, as baixas expectativas, a discriminação e a exclusão garantem que as pessoas com síndrome de Down sejam deixadas para trás. Aqui na escola, a gente busca incentivar bastante, principalmente na área cultural, artística, porque os nossos são adultos, esses que são trabalhados nessas áreas. E é o que a gente mais brilha, são com os nossos. A nossa Estefânia, que já é um sucesso na cidade, na região. E o Lucas, que dança bastante. Também há aqueles outros que não gostam de dançar, ao contrário do que as pessoas pensam, que adoram dançar. O pessoal tem essa... tem uma metade aqui que não gosta. Não gosta de jeito nenhum. Então, a gente tem que conhecer a pessoa. Do mesmo jeito que a gente é de um... Cada pessoa é de um jeito, né? A gente pode generalizar, porque a pessoa tem Down, a pessoa vai gostar de dançar, vai gostar disso e daquilo. Então, é importante quem quiser conhecer mais, principalmente quem está na área da pedagogia, venha aqui na escola, porque, às vezes, o que a gente vê na teórica, quando vê na prática, é totalmente diferente. Então, vale a pena esse convite, fazer com que as pessoas venham, conheçam melhor, não só da síndrome de Down, como de outras deficiências, para poder não ficar com aquele certo preconceito ou só indo no que a mídia mostra.